Acabou de chegar, ó, mais 60, 120. Fica à vontade, viu, gente? Tava dando um transão antes de vir o casado. Quanto tempo de casado? Namorando? Ah, não aguentou, né? Vem no caminho, dá aquele sinal de luz alta aqui, assim, ó. E a mulher, falei pra você não vir. Eu estou conversando com o Tiago, ele é homossexual, o pai dele não sabia. Ele trabalha no aeroporto e falou pro pai agora que eles são homossexuais. E seu pai é casado, solteiro, Tiago? É enrolado, hein? Calma, bicha velha. Se passar e volta, ele dá pra sentir o cheiro de congelol todinho. Mas, ô Tiago, vamos lá, você quer piada do quê, Tiago? De porteiro, meu pai é porteiro. Seu pai é porteiro? Isso. Ele trabalha durante o dia ou a noite? De dia. De dia. De dia.